Salve! Hoje vamos falar dos violões usados para gravação spin-off. Começando então pela faixa 1, usamos esse Takamine aqui, cordas de aço, modelo G-Series. E do outro lado da faixa, usamos um Yamaha também com cordas de aço. Yamaha CPX 503. Para a segunda faixa, usamos esse violão aqui, um violão com cordas de nylon, um violão feito em Luthier, Luthier René, muito bacana, e ele fez toda a base da música. O segundo violão dessa música é um violão da marca Woffler. Um violão muito fácil de encontrar no mercado, que tem cordas de aço também e encaixou perfeitamente nessa música, fazendo então o complemento do som do violão de nylon com o aço. Na gravação da terceira faixa, e última, usamos um violão. Taylor Academy 12E, foi usado em todas as bases e no final nos violões de acompanhamento também. Violão com cordas de aço, calibre 0.12, com som também bem diferenciado. E esses foram os cinco violões usados para gravar essas três faixas do EP spin-off. Tchau.